Tô trazendo pra vocês aqui mais uma livezinha do Blooms, né? Blooms TD6, é isso aí. Vamos ver se o nosso title está correto, vamos ver. Oh, é isso aí. Titlezinho correto. Vamos ver aqui o game. E, rapaziada, hoje não tem musiquinha, porque, infelizmente, o PCzinho foi resetado. Estamos na estaca zero. Eu ainda vou configurar isso, pessoal, depois quando estiver rolando. Quando estiver rolando, eu boto de novo. Vou ver se eu tiro um tempo, ou no próximo fim de semana, ou hoje mesmo, preparar pra próxima live, pra gente colocar esse trem. Meu HD corrompeu, tá ligado? Aí acabou que zoa foi tudo. Agora eu vou ter que fazer o tutorial aqui, dar uma jogada. Mas vamos que vamos, né? Eu vou ir chamando o pessoal aqui dos discords aqui. Ainda tem muita coisa a ser configurada, de fato. Infelizmente, mas estamos aí, velho. Vamos chamar a rapaziada para o Blumz aqui. Deixa eu ver aqui. Vou chamar aqui. Vamos ver. Pá. Beleza. Vamos testar aqui. Pronto, mano. Acho que já está bom. Rapaziada, quem estiver chegando aí, vamos se acomodando. Vamos lá, rapaziada. Vou entrar aqui pelo celular, pra ver como é que está. Como é que a nossa live está. E acho que eu vou deixar a musiquinha do Blumz mesmo rolando. Vou até editar aqui. Vamos lá, cadê o... Opa. E aí, Alice. Valeu pelo follow. Seja muito mais que bem-vindo aqui à nossa livezinha. Como é que você está? De bom. Vamos começar aqui colocando o Mamaco aqui. E vamos começar aqui a jogar. Tá, vamos embora. Colocar mais um naquilo que é. Tá. Estou bem, você? Estou ótimo. Estamos aqui hoje na baguncinha do Blumz. E vamos ver, né, se o game de hoje não vai ser muito badar. Vou até colocar a musiquinha aqui pra dar uma animada. Vamos ver aqui como é que está. Deixa eu ver. Acho que está um pouco alto. Ah, acho que agora está bom. Tá, vou fazer uma melhoriazinha. Pá, deixa eu ver aqui. Esparo os mais rápidos. E aí, Pigot? Como é que você está, Pigot? Tá pronto pra gameplay? Ainda vou ter que chegar no nível 20, mas está bom. Vamos lá, colocar um herói Mamaco aqui. Você me brincando? Nada passa a passar do meu bão. O que está acontecendo? Colocar aqui. Tiro certo. Estou no nível 20 aqui. Tá. Acho que eu devo demorar um pouquinho pra chegar no 20, mas estamos aqui na tentativa. Deixa eu ver. Estou tentando abrir aqui o... Ih, vou ter que logar na... Na Twitch de novo. Deixa eu ver. Vou dar o login aqui. Mil anos pra abrir. Mano! Foi, véi. Foi. Pior que foi. Tipo, e era um bagulho super bobo, tá ligado? Era uma linha que você tinha que alterar na config lá. Que já resolveu seu problema. Você acredita, véi? Eu fiquei muito bolado, mano. Porque, tipo, era um trem muito bobo. Muito bobo mesmo. Ah, véi. Tem uns trem que é complicado. Era erro na programação do game? Era erro na configuração do game? Não sei por que que a configuração estava vindo errada, véi. Mas, depois que eu alteri, tipo, adicionei uma linha na configuração, resolveu. Véi, e estava errada nos dois lugares que eu baixei. Eu baixei na IGG e outro na Steam Locked. Os dois... Os dois foi... É... Foi complicado. Mas tá bom. Vou dar uma aumentada no alcance da criança aqui. Enquanto isso, deixou o Logar aqui. Azar Supremo, tá ligado? Pois é, véi. Não, o ruim... O ruim é que, tipo, era pra eu ter começado a live 11 horas. Aí, tipo, 11 e meio, eu ainda estava tentando ainda abrir o trem e não ia, véi. Aí, depois, eu fui tentando, tentando, tentando. Eu falei, véi, eu tenho que abrir esse trem, véi. Aí, eu fui pesquisando. Aí, eu achei um... Um fórum lá do... Achei um fórum lá do Reddit. Que estava falando... Que estava falando sobre isso, tá ligado? Aí, acabou não do certo. É... Vamos lá. Tem que chegar no nível 20, deixa eu ver aqui, competir. É, nível 20. Vamos começar aqui... Algum mapa que eu nunca joguei. Cubismo. Vamos ver. Vamos começar no... No fácil. Porque eu nunca joguei esse mapa. Opa, bora cá, bora cá. Você é louco, eu amo o Reddit. Não uso muito, mas... Já considero pacas. É... Tá. Ele vem pra cá e vai fazendo um rolê. Eu vou entrar no Discord, eu, Piggot. Pera aí. Cadê o Discord? É... Deixa eu ver aqui. Mano... É... Eu vou... Eu vou ir no... Salinha do café, você tá lá? Não, salinha do café não, né? Eu tô no... É... Papo Dev. Nossa, mano. Nuke lag. Pera aí que o Discord tá... Opa. Calma aí, Discord. Tá. Beleza. Deixa eu ver como é que a gente tá. Ok. Tá mal vivo. E... Deixa eu ver se eu mandei pro pessoal aqui do... Da... Ok. Deixa eu ver aqui. É... Pronto. Agora vamos lá. Mas tamo no jeito. Tô no Papo Dev, o Piggot. Perdi minha sala do café. Entrei. Entrei no... Papo. Papo Dev. Deve ser porque você foi banido. Pode ser isso, né, mano? Tá. Vamos deixar aqui. Modano. Recebeu um dinheiro. Opa. Opa. E aí, Piggot? Não, pera aí. Pera aí, Piggot. Pera aí que deu problema aqui. Calma aí. Deixa eu... Configurar essa... Essa bagunça aqui. Rapidinho que eu não tô... Tô te ouvindo ainda não. Algo de errado não tá certo. Ô, véi. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu não tô te ouvindo. Eu tenho que configurar um negócio aqui, cara. Voz de vídeo. É... Dispositivo de saída. É... Não, não é isso, não. É... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Fala alguma coisa. Tá, tudo bem? Pronto. Tô em live, tô em live. Mano, foi mano participando da live passada, véi. Que saiu, né? Pera, ontem teve live? Ontem teve não. Opa. Então... Calma aí, rapaziada. Vamos entrando aí. Eu tô entrando na live já. Eu vou jogar meu Brawlhalla diário, mas aí eu... Tá, nossa, véi. Hoje eu tô apanhando pra fazer live, porque tá tudo desconfigurado, véi. Eu não consegui fazer backup dos trem que eu tinha. Tá, tá uma zona. Ficou de PC? Não. Eu tive... O meu HD corrompeu. Aí eu comprei um SSD. E é fofo. É. É bom e ruim, né? E pra mim ia funcionar os dois, né? O HD e o SSD, mas o HD não funcionou na... Na porta de DVD. Deixa eu divulgar. Divulgar essa live rica, véi. Divulga pra nós aí, véi. Aí. Colocar aqui, dispara mais rápido aqui. Duas partidas no modo médio, você já ganha level 20, né? Tá. É duas no médio? Tá. Eu comecei uma no fácil. Então eu vou... Depois dessa eu vou jogar. É... Não, é porque eu queria testar esse mapa, véi. Mas tudo bem. Eu vou... Próximo eu jogo mais... Vou jogar no médio. Tô aqui pegando level 20, que eu tô no level... Desculpa. Mas foi que tava no 20? Bigot de mentiras. É porque eu já tô... É. Rapaziada que quiser jogar comigo, só esperar eu chegar no level 20 aqui que a gente já joga. Mas eu escolhi um horário meio ruim de fazer live. Eu fiquei, tipo... Por quê? Porque eu tô... No pré-almoço, né? Quer dizer, no pré-almoço não. No almoço, né? Tipo... Não, no almoço que é bom, porque a pessoa vai lá, abre o tua live pra ficar assistindo com o teu moço. É. O Deve. Oi. E você... Eu não recebi notificação de... Que a tua live começou. Uai. Também não. Sério? Tipo... Você não recebeu notificação da onde? Da Twitch? Da Twitch não, só no Zap eu recebi. E do... E do Discord, alguém recebeu? Do Discord também não. Uai. Estranho. Engraçado que você tá no notificar lives, né? Estranho. Muito estranho isso aí. Se estranho... Se estranho nunca funciona direito, né? Os caras sempre tentaram... Os poderosos querem me calar. Acho melhor você colocar no arroba e vir... É, eu vou... Eu vou ter que trocar isso, mano. O... Quem tinha configurado isso pra mim foi um cara, mas tipo... Acho que estranho nem funciona legal, véi. Do jeito. É, às vezes fica bugando pra atualização do Discord. Pra atualização do Discord. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Tá congelando aqui. Nossa, são muito caras coisas. Jesus Cristo. Ah, véi. Fiquei muito chateado. Tipo... O comp... Opa! E aí, Hit! Salve, salve, meu consagrado! E aí? Nosso ADM tá on. Então, pessoal da baguncinha já pode ficando mais esperto aí. Porque... Já temos... Timeout aqui, hein? Pra quem estiver fazendo muita bagunça. Nossa, o baú dá melhor do que o baú VIP, mano. Gente, que... Nossa. Isso aí se chama azar, né? Azar, mano. No baú é gay 2, no baú é 0. É de 0 a 50, o baú VIP. E o outro é de 0 a 25. Coloca 5 a 50. Nossa, mano. Acho que eu vou... Colocar aqui no... Forte. Vamos ver. Que? Congelamento melhorado. Não, é no jogo aqui. Eu vou colocar... Nossa. Um upgrade aqui no... Uma macro gelador. Ah, ele até que é legalzinho, velho. Eu quero liberar o meu sniper elite. Nossa, esse sniper é muito bom, velho. É um dos melhores, velho. Ah, bosta. Eu preciso do canhão. Olha o lixo. Que lixo. Que lixo. Tô indo, mãe. Ô, velho. Ô, viado. Ó, pessoal. Ô. Nossa, mano. O pígote estourou o microfone. Rapaziada que estiver vendo assim... Nossa, o som do deve estar desregulado hoje. Me fala... Porque eu tô sem noção nenhuma, rapaziada. Hoje eu tô... Hoje eu tô sem noção. Quanto a regulagens. Voltamos a estacar zero. Cadê a calanguinha dançando, velho? Véi, a calanga... Cadê a calanga, mano? Caramba, mano. A calanga sumiu, velho. A calanga deve sumiu, mano. Cadê ela? Quê? A calanga deve sumiu, mano. Como assim? A calanga deve não estar aqui mais entre nós, mano. Cadê ela? Nossa, mano. Cadê a calanga? Daqui a pouco ela volta. Mano, eu vou chamar ela. Calanga. O calanga. O calanga! Hum, acho que eu sei. Acho que eu sei porque que ela não... Não tá aqui mais. Ela... Ela foqueia no banheiro. Deixa eu... Deixa eu ver que ela... Falou que tá lavando as mãos. Deixa eu ver aqui. Aquela fala da calanga lá, tu realmente criou ela? Não. Ela sempre existiu, mano. Cadê? Nossa, velho. Calma aí que eu tô... Estou... Estou em um momento... De pura concentração. Por que será que a calanga sumiu, velho? Mano, a calanga foi embora. A calanga se foi, mano. Será que eu vou... Será que eu vou ficar aqui... Sozinho, velho? Sim, porque o seu nome tá cortando, meu Deus. O meu... O que que tá cortando? Tá, peraí. Deixa eu tentar. Calma aí. Velho, eu vou ter que... Ah, tentar abrir a área... De negócio aqui. Mano, eu acho que a calanga tirou umas férias, velho. Só pode. Vai saber. Deixa eu ver aqui. Acho que agora... Acho que agora vai, mano. Calanga, calanga. Cadê você? Calanguinha. Calanguinha. Calanga. Calanga. Calanga tá fazendo pose pra nova edite. Ah, velho. Pode ser, hein? Será que ela tá fazendo pose pro nova edite? Calanga. Ó quem tá aí. Olha. Ela voltou, mano. Ela voltou, velho. Olha isso, mano. Calanguinha tá de volta. Aí, ó. Tamo com a calanga de volta. E o Discord? Que isso que não consegue se abaixar, mano. Cala lá. Caramba, mano. Não consegue se encolher, mano. Agora a gente vai continuar esse trem. Ó. Que isso? Pode subir de volta, mano. Que isso? Sabia que ela ia voltar, mano. Só não sabia quando. O calanga! Vamos lá, vamos lá. Calanguinha. Blooms brancos são como blooms pretos, mas são imunes ao efeito de gelo. Hum. Acho que vai passar alguma coisa aqui. Deixa eu... Nossa. Ai, mano. Nossa, eu deixei um balão passar, velho. Tô bolado. Não, dá não. Não, eu tô ligado, mano. Mas, tipo... Isso é uma prova que eu sou muito ruim de fazer esses trem aí. Nossa. Ih, mano. Eu tô com 34 mil aqui. Não, mano. Tem que passar sem deixar o... Sem sofrer dano. Não, não é não, velho. Eu que fui burro agora. Ih, mano. Não tem nada que pega o bloom camuflado. Eu vou ter que colocar o hero aí. Não, vou não. Pera aí. Como que tu fez pro teu negócio ficar aí do lado? O quê? O teu negócio ficar aí do lado. Que negócio? Onde aparece os... Como que tu fez pra eles ficarem aí do lado? Mano. Sabe, é onde escolhe os macos. Ah. E como que tu fez pra ele ir do lado? Ah, não mexi em nada. Tipo... Ele tá do jeito que eu... Que eu peguei. Assim? Do jeito que tá aqui? É, desse lado... Aí, do lado. Uai, velho. O meu tá assim, velho. Tipo... Desde quando eu abrir, tá assim. O meu fica embaixo. Ah, você fala pra eu alterar aqui. Ah, tá. Subi... Ah, tá. Você tem até uma ideia boa. Deixa eu ver aqui. Colocar a cana num lugar que... Dá pros caras verem o que é o upgrade que eu vou fazer. Só não vai dar pra ver qual mamaco que é. Mas aí dá pra ver o upgrade. Oh, I don't speak mamaco. Sorry. Ô, Pigot. Às vezes eu não... Opa, e aí, Barretinhos? Deixa eu te passar os... Os dev points. O que é isso aí, meu consagrado? Avis dos o quê? ADD points. Barretinho. Quinhentão. Aí. Tá aí. Blooms roxos. Opa, e aí, Davizinho? Gostou dos abouts? Ô, mano. Ficou top. Gostei. Ficou muito fácil mesmo. Nem dá graça. Esse jogo é muito fácil. Esse jogo é muito fácil. Esse jogo é muito fácil. Sim? Aí, ó. Agora... Agora não vai ter pra esses balão, não, velho. Agora... Vocês fiquem espertos. Pega o avião. Pega o avião. Pega o submarino. 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 É, submarino é bom. É, ele é incrível, mano. Ainda mais com o radar lá. Também não pega o submergiu. E aí, ó o balão de chumbo. Chumbo. Deixa eu ver aqui. Recarga mais rápido. É muito fácil. Ó. Nossa, mano. Tá sobrando dinheiro. Deixa eu fazer os upgrades que dá pra fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Pegar aqui, ó. Catapulta de espinhos. Vamos ver se esse aqui é bom. Aqui. Aê, tô no level 20 agora. Tá no level 20. Pode esperar. Eu tô quase no level 20. Falta só chegar mesmo. Só, só. Só pode você chegar no level 20, tá? É, só isso. Nossa, mano. Tá uma catapultagem. Ó. Deixa eu desbloquear aqui o submarino. Mamakusub. Isso. Isso daí é incrível, mano. Vai no negócio. Peraí. Não, pera. Eu tenho que esperar. Não, aonde? Não, pera. Você tem que esperar ganhar. Tá. Quando você puder evoluir uma macosub, me fala. Uai, véi. Você tem que evoluir uma macos. Véi, não tá achando onde que pega a evolução do... Deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó. É visão noturna. Você tem que pegar a visão noturna. Sim. Mas tem mais, véi. Tem algum outro aqui que eu... Qual? Qual que dá pra colocar? Isso aí, né? Eu vou deixar. Tem mais mamaco que dá pra pegar o... O Bloom? O Bloom camuflado. É, mas você não tem. Só tem o... Por enquanto você só tem... Uma macro-herói e um naipa. E o macaco subiu. Qual é? Qual é? Alcanza. E qual que é? É a inteligência avançada que tu pega. Ah, tá. Atendi. Vamos pegar ele. Agora minha voz tá melhor. Eu vou tirar em todo o mapa. E ele também pode... Ele também atinge em... Meu áudio parou de travar. Parou? Vou pegar uma batida. Super mamaco. Super mamaco. Vamos lá. Que isso, véi. Eu preciso de dar umas melhoradas aqui. Deixa eu pegar mais sniper aqui. Ah, engraçado. Ele trocou de lado que tá aparecendo. Uai. Lembra que ele tá aparecendo ali do... Extraindo. É, tá mudando. Suspeito. Mano, eu vou... Vou ficar imune aos... Aos mamacos. Aos mamacos. É, mano. Realmente, o fácil é muito fácil, véi. Eu acho que é por isso que chama fácil, né? Eu não tenho ideia. O fácil é muito engraçado. Eu só queria testar o mapa, mano. Mas tá muito fácil, véi. Não, mas continua. Eu vou sair aqui. Não, mas tá acabando já, véi. É, quando eu acabar aqui, eu já vou ir com o limite. Não, não, não. Aí. Bota só mais um. Deixa eu ver aqui. Aê, level 20. Qual, qual? Eu vou pegar o do helicóptero. Já tô level 20. Boa. Vou pegar aqui disparos mais rápidos. Mano, nem tem graça de me matar. O mapa, o sniper tá só matando. Não, o sniper não tá fazendo nada, véi. Aqui no meu, eu tô fazendo o último. Nem tem graça. Tipo, os balão, eu tenho um monte de negócio dos balão máximo, mas nem muito tá aparecendo. Porque os snip estão matando. Ó, vamos lá. Aí, ó, vê o... O balão fortão. Pronto, acabou. Vitória. Próximo. Inicial. Tá, eu vou jogar no médio aqui em outro mapa. Vamos lá. É, deixa eu ver aqui em... Agora é o monguinho? O monguinho. Mano, vocês tem que me arrumar o link, véi, do amonguinho. Desinstalou? Não, mano. Não desinstala aí, não. Mas eu... Eu formatei o PC. Então não tem mais nada aqui. Ah, mano, mas também é um bom. Depois da outra que eu corto a liberação, me estragou, né? Não, véi. A gente tem que conseguir fazer um jeito de superar isso aí, véi. Ou fica todo mundo no Discord. Ou a gente dá um jeito, tipo, de liberar o chat de novo, véi. Deve ter alguma coisa que você altera ali que libera o chat de novo. Ô, Davinho, se ele conseguir, a gente joga muito. Eu já domino aleatório, mas... Eu vou jogar muito de jogo, né? Ah, véi. Se vocês conseguirem... A gente pode ir. Aí, ó. Mano, eu quero ver esse besta aqui, véi. Vamos ver como é que é. É, mano. Verdade. Se eu conseguir arrumar, dá pra gente jogar. Sim. Nossa, mano. Esse trem tá indo muito rápido. Mano, eu... Nossa, mano. Vai, 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 vai. Aí, ó. Não, véi. Eu fico agoniado, véi. Quando vai entrar um balão, véi. Não pode, véi. Não pode, não pode. Mano, eu não aguento, véi. Eu não aguento. Esse jogo faz o meu coração bater mais forte, véi. Eu ganhei um novo herói. O Striker Jonathan. Mano, não tem nenhum herói que é tipo a calanga, não? Algum... Algum réptil? Tem um animal. Tem... Réptil. Tem o quê? Tem um animal. Qual animal? Peraí. Eu tô na última missão. Eu tô na última. Não, mano. Mas, ô, devizinho. Você tem que jogar uma mão com o chat liberado, véi. Desse jeito, assim, é meio chato. Jogar sem o chat funcionando. Eu tô com todo mundo no Discord, porque não tem gente pra encher, mas... O único animal que tem pra tu jogar é o Robin Hood, o guardião da floresta. Tá, eu posso dar uma olhada ali. O único animal, assim. Aí, você ganha ele ou você compra? Como é que é? Você tem que ganhar ele. Você tem que ficar jogando até ganhar. É, porque é tudo mamaco, né, véi? Esqueci. Aí, ó. Vamos de macacoas. Beleza. Quebrador de códigos. Já viu a propaganda? Tem uma propaganda daqueles laptops de criança, tá ligado? É que... Ah, é do Ben 10, mano. Aí, tá tipo, Juninho. Quebrador de códigos. É, eu já vi, eu já vi. Não, agora os meus mamacos Sniper Elite estão muito bons. Sniper Elite. Já vi um que... Já vi um que... Que era assim. Nome. Juninho. Habilidade. Que... Quebrar... Códigos. Felipe. Habilidade. Quebrar códigos. Aí, ó. O... O Hit. O Hit acertou, mano. Última vez que a gente jogou a Among in Live. Acho que foi o Gamas que tava com o chat ativado. Aí a gente pergunta pra ele. Ah. Olha se você consegue olhar com... Com o Gamas. João Gamas. Consertar o chat do Among in Live. Aqui, ó. Já tem... Mano, tem um monte de vídeo aqui ensinando como habilitar o chat. Ah, então é só... O Devisinho. Olha se você consegue. Ver o vídeo aí. Tá. Eu vou mandar o download. Eu vou mandar o download do Among, isso. Tudo bem? Tá. Mas... Mas... Mas você vai mandar aonde? Vou mandar no chat do live, beleza? Pode mandar. Foi o queijoada. Já... Já tentei um monte de vídeo ensinando, mas... Não deu certo no meu Among. É... A gente podia olhar. O queijoada. Você tá aí com a gente aqui na live agora? O queijoada. Se tiver aqui... Não, não foi o queijo não. Foi o... Foi o João mesmo. O João Gamas tava conseguindo digitar. Nossa, mano. Olha isso, véi. Os meus snipers tão acabando com tudo. O João também conseguia mudar o nick dele pra João Gamas. Ah, agora tá melhor, mano. Os meus snipers tão acabando com a festa dos balão. Aqui, ó. Esse é o... Tá. Não, pera. Eu mandei o link errado. Pera aí. Fazer a farm. Pera aí que eu mandei o link errado. Não, eu não sei o que você tá errado. Tá. Aí o link do Among. O segundo. Tá. Do drive. Me manda no privado também. Tá. Deixa eu abrir o meu Discord. Ah, nível 13. Vamos ver o que que dá pra colocar aqui. Visão noturna. Vamos fazer esse. Aí, ó. Como digitar no chat e mudar o nome do... No chat da Twitch tem, não. Só eu... O... O hit é pra apagar. Ou eu também. Mas você não. Acho que não. Me dá permissão no servidor pra dev run. Pra ver se alguém tem chat ativado. Pra ensinar a gente. Ó, pra quem quiser jogar com Among Us depois, tem que entrar nesse negócio aí. Tchau. Depois eu tenho que criar essa... Não, véi. Até hoje eu não queria esse trem do... De... De dar pra pessoal marcar o everyone. É, só tinha que me dar, né? Tinha me dar. É. Ah, eu te dei? Não. Ah. Então, pera aí. Aí, eu mandei. Tá, depois... Não, depois eu não achei que eu não é isso, véi. Tá, mandei aí. Quem quiser entrar, tem que... Quem quiser jogar, vai ter que entrar nesse... Nesse partido. Tá. Tá. Vou mandar o... Deixa eu dar a correção do chat. E o... Among Us. Tá, no... No chat aqui do Twitch. É. Tem que baixar duas coisas, mano. Não, no chat do Twitch. Não. Lá no Discord, aí, beleza. Não, mano. Esses treinos é bom de ficar mandando no... No Discord, não, véi. O quê? Isso aí, tipo... Se alguém pedir, você manda no privado da pessoa, mas, tipo... Ficar mandando esses links no Discord, não... Tem... Nossa, passou... Passou o bicho aqui, véi. Tô muito ruim. Ah, eu devia ter... Ter aquele lá, véi. Aquele... Na bomba. Depois que a bagunça acontece, que eu... Depois que a bagunça acontece, que eu conserto. Aí, não. Eu assisto o vídeo completo para a gente entender, eu vou mandar o link do amor. Tá. Tem, curte agora. Tem. Ó... Agora... Agora a magia vai começar. Vocês que estavam pensando... Nossa, deve. Não vai ter mágica, não? Começar agora, meus amigos. Ó como é que eu tô poderoso, o Piggot. Assiste a live aí e vê como é que os mamacos... Sniper estão destruindo tudo, fi. Estão fazendo a limpa. Tá, já mandei os dois links lá. O link é da correção do chat e do... Ok. Eu vou... Ó... Blooms fortificados. Esses blooms tem armadura extra, tornando-nos ainda mais difíceis de explodir. Tá, vamos ver se eu vejo algum bloom fortificado. Precisou um orto. O que é que eu tô planejando? Eu tô planejando deixar o meu... O meu mamaco mago boladão na pista. Ah, tá, peguei. Peguei o ninja. Aqui, ó. Eu quero deixar esse aqui, ó. Muito forte, velho. Deixa eu ver se tem. Tá. Preciso de mais XP. Vamos lá, magia intensa. Exclamação... Story. Story. Ah, story. Mas esses trem de áudio... Hoje não tá... Hoje não tá funcionando. Porque... Não, não... Eu nem cheguei a colocar. Tinha que tá esquecido. Tipo... Na última live tava, mas hoje... O druida é massa também. O que é isso? Tem, mas é VIP eterno do... Do Twitch. Não, se for VIP eterno do outro servidor, é só pagando, né, velho? O servidor tem que se... Se manter. Mano... Ah, eu vou dar uma exposed nos caras que tão jogando o servidor lá, velho. Nossa, mano, eu vou perder. Nossa, eu consegui perder, velho. Vamos de novo. Calma, calma. Vocês não esperam falar, velho. Mano, os caras tão reclamando. Os caras lá que tão jogando. Eles tão... Reclamando, falando... Ah, que streamer tem dinheiro e que streamer tem que... É... Bancar o servidor. Mano, é o seguinte, rapaziada. Vocês que tão jogando o servidor falam que eu... Que eu tenho que... Ah, você tem que bancar o servidor. Ó, velho, não é bem assim, velho. Vocês querem falir o streamer que já é falido, velho. Por isso que tem uns VIP, mano. Os caras lá que tão jogando tão falando isso, mano. Eu falo, mano, não faz sentido, velho. Faz igual o Hit, mano. O nosso deus aqui. O Hit já garantiu o seu VIP, mano. O Hit já fez a boa. Garantiu o VIP e salvou mais um mês de funcionamento do servidor. Servidor agora vai funcionar normal. Quando tu for baixar o Among e arrumar o chat, eu recomendo você se botar na live. Porque não desculpe também. Porque eles tem que assistir o vídeo lá. Não tem como... Não, mas eu não vou jogar Among nessa live de agora, não. Se for só... Só na próxima. Putz, mano. Tô fazendo passo a passo do Among Chat. É, bom te ver de volta nas lives. E aí, cereal? É, mano. Agora tamo de volta. O que que o cara quer que você faça aqui? É, mano. O cara quer que eu... Que eu banque o servidor pra ele ficar jogando de graça. Não, você pode jogar de graça o meu servidor. Sim. Mas eu não vou bancar o servidor. Entendeu? Tipo... O pessoal pode jogar de graça. Beleza. Mas não fica reclamando também, velho. Os caras falam... Ah, servidor peitiu. Não é que tá jogando de graça no servidor, Jesus. É, velho. Os caras tão jogando de graça e ficam reclamando, mano. E ainda ficam falando que o servidor é peitiu. Sendo que... O básico... Eu dou tudo, velho. Eu deixei 3 set home pros caras. Aí os caras... Ah, tem que ter barra back. Eu falei, mano. Você quer barra back? Então compra o VIP, velho. Vai. Mano, às vezes os caras falam nos tranks e não faz sentido nenhum, velho. Mano, esse é o tipo de amigo, velho. Que você nunca pode ter, velho. Porque esse tipo de amigo, na hora que você... Tipo, sei lá. É o tipo de amigo que faz o cara que ganhou na Mega Sena falir em 2 dias, velho. Vamos supor, você ganhou na Mega Sena. Aí o cara fala... Ah, mas você não vai me dar um carrinho, não? Ah, mas você não vai pagar minhas contas, não? Mano, o cara vai só sugando, velho. E no final, na hora que você não tiver mais nada pra dar com o cara, o cara fala... Nossa, você é insuportável. O cara vai tratar você assim, velho. Então, tipo, pessoal. O que eu dou dica pra vocês, mano? Quando você vê que o cara tá te sugando muito, que a pessoa tá, tipo... Se aproveitando muito de você, toma cuidado, velho. Porque essa mesma pessoa que você ajudou muito pode um dia... Simplesmente cuspir no prato que comeu, e boa. Experiência de vidas, né, mano? Oi, oi, Figgot. Mano, até hoje eu não entendi, velho. O que os caras arrumaram, velho. Qualquer um nick deles, qualquer um nick deles. Mano, é um nick estranho, velho. É os amigos do João Gamas, mano. Ah, os amigos... Mano, João... 7MN, um trem sim, velho. Não, eu sei quem que é, eu sei quem que é. Pega o nick deles e dá Exposed aqui. Não, no dia que eles dois entraram, eles já entraram se batendo. Ah, velho, tudo bem, mano. Isso aí... Isso aí é aceitável, né? Porque... Porque no servidor, a única regra... Ah, você quer se proteger? Sai de perto de quem pode ser perigo pra você. Você quer proteger essa casa? Coloca o claim nela. Então, tipo... Não, pior que foram eles que causaram a primeira guerra. A primeira guerra do novo servidor. Do novo servidor? Mano, eu nem fiquei sabendo dessa primeira guerra do novo servidor. Como é que foi? Não é uma guerra, guerra, guerra. E sim do primeiro abuser. É, do servidor. Ah, tá. Que o João usou aquele... É. Aquele trem lá. Eles... Foram eles que fizeram o primeiro abuso, eu não sei o que é. Complicado, né, velho? Vamos parar de reclamar, vamos jogar esse trem e vamos passar essas fases, mano. Que eu tô me sentindo muito noob, mano. Como é que eu não passei? Nossa, velho. Oi, oi. É... Você pode ver minha tela? Vai. Gostou. Ó, comprando esse item você tem direito a jogar como deve nesse dia. Que isso. O que? Quem, 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 que? O que aconteceu, velho? Qual a mão que é? Deixa eu ver. Mano, por que tu tem tanto a mão instalada, velho? Pelo amor de Deus. É, tu tem tanto, tipo, baixar, cara. Alguns dá certo, outros não dá. Não é nenhum desses daí. Hã? Não é nenhum desses daí. Vou deixar o dinheiro guardado pra comprar o Super Mamaco. Aquele ali, ó. É? Ó, não. É o do outro, do lado, do lado. Hã? Esse, esse, é esse. Não, esse é o arquivo pra... Então, é esse daí e o outro ali, ó. O outro. Achei que você tava falando da solução de erro. É o primeiro que tu falou, é esse. É esse daí, o Among Us. Esse daí, o Among Us. Tá, vamos lá. Ah, tem... Acho que tem, tipo, um balão que tem... Ah, não. Tô viajando. Já ia falar que o... Viado a solução de erro? O que eu vi no vídeo? Hã? Você já instalou a solução de erro? Aham. Já fiz tudo, já. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Eu saí da Kau porque os caras tão falando de... De Among. Então, daqui a pouco eu volto, mano. Quando eu chegar no nível 20, eu volto para Kau. Vamos lá, vamos lá. É, agora que a gente... Nossa, o que que tá pegando esses... Ah, tá, deve ser... Juntar dinheiro pra fazer a melhoria. Vamos lá. Depois eu vou fazer a melhoria do Necromante. Mas, enquanto isso, vamos dar um grau aqui. No... Nossa, mano. Os trem tá passando? Passou um balão, velho. Porcaria. Preciso de... Dar um jeito nisso. Deixa eu ver. Acho que se eu colocar um aqui... Vai dar uma ajudada. Aí. Ô, Piggot. Chegar no nível 20 aqui, eu entro na Kau de novo, mano. Vamos lá. Não, pô. Mas não é nem questão de compartilhar a tela. Vocês ainda tão falando de... De Among? Porque se não, tipo... A live vai ficar, tipo... Suporte técnico, tá ligado? Ah, faz isso aqui. Ah, faz isso aqui. Ah, faz isso aqui. Baixa esse game. Chegar no nível 20, eu tô voltando. Nossa, velho. Eu tô muito ruim. Não, parabéns pra mim, velho. Ó como... Nossa, velho. Não, eu tenho que melhorar isso aqui, velho. Calma aí. Tava querendo fazer a melhoria do necromante aqui, mas... Não tô conseguindo nem fazer a sobrevivência básica aqui. Vamos lá. Não preciso colocar alguma contenção mais pra frente. Deixa eu ver aqui. Arma dupla. Vai disparar o dobro. Tava editando o negócio lá. Opa. Voltei. Boa, Hit. Na hora que você postar... Ou tiver pronto, manda pra nós aqui. Aqui no chat. Olha. Agora... Deixa eu ver quanto que falta. Tá, eu preciso... Preciso de... Ah, eu vou dar umas melhorias aqui. Vamos lá. Eita. Esse aí é forte. E eu nem sei se eu tô preparado para detê-lo. Ah não, se bem que tô. Quase que não. Tá, eu vou precisar de... Algumas melhorias aqui. Deixa eu ver. Vamos colocar esse esmaga mob. E... Vamos fazer melhorias aqui de fragmentação. O... O... Mamaco Mago não vai, mano. Tô... Tô tempo pra tentar fazer o upgrade dele. É... Acho que eu vou ter que fazer um upgrade aqui pra... Pelo menos dar uma segurada. Enquanto eu não consigo... É... Vou acabar perdendo se eu não... Se eu não colocar alguma coisa aqui protegendo. Ah... Deixa eu colocar um outro mago. E esse mago aqui, ele vai ser mais de boa. Vai ser tipo isso. Isso. Estouro arcano. Ah, velho. O ruim é que... Vai perder no XP, né? Mas tudo bem. Vamos fazer as melhorias aqui. A minha meta aqui... É antes de acabar... Ah, aqui é o Druid aqui. Vamos liberar aqui. Me falaram que o Druid é boa. Vamos ver aqui. Eu vou colocar... Vou colocar... Deixa eu ver se dá pra colocar aqui em algum lugar. Deixa eu colocar o Druid aqui. Entrada e saída. Tá, vamos lá. Eita, mano. Vai passar a coisa aqui. Isso. Perfeito. Opa. Voltei. Mostra as skills dele. Aqui. Ah, tá. Ainda não... Não liberou nada. Mas aí você me fala qual que é pra gente liberar. Que a gente deixa a Druida bolada. Aquele vídeo do Pigot deu certo no meu chat. Só tem que arrumar porque o meu Among tá travando. Tipo, deve estar a 2 FPS. Que isso, velho. Tô travando pra caramba, então. Deixa eu ver aqui. Ó. Aí, ó. Pois é. Abre a árvore de skills pra eu te falar. Abri aqui agora. Qual que é o bom pra gente fazer? Hoje é domingo aleatório? Sim. Hoje vai ser domingo aleatório pra próxima live das 8. Aí vai ser o domingo aleatório. Hoje eu tô aqui no... É... Só no... No Blooms. Porque eu não instalei o resto ainda. Mas... Depois que eu instalar o resto, aí a gente pode... Fazer o domingo aleatório. Prioriza a primeira e a terceira linha. Tá. A terceira... Tem aqui. Nossa, eu tô... Eu tô economizando muito. Pra tentar pegar... Nossa. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Para, para, para. Eita, mano. Vou ter que... Fazer... Fazer mágica agora. Vamos lá, vamos lá. Ah, velho. Muito noob, né, velho. Deixa eu ver se eu tô no nível 20 aqui. Agora não. É... Vamos lá. Libera o nível 20. Nossa, tô quase, velho. Não, vamos pegar outro mapa, velho. Não. É, vamos pegar outro mapa. Véi, nobei demais, mano. Muito vacilo. Vamos pegar aqui... No médio. Complicado, velho. No início é bom colocar o carinha do gelo. Mas... Ele não... O carinha do gelo, ele não... Não mata. Os balão. Vou colocar aqui pra pegar o... Mais forte. Mata, mas... Tem que tá fortinho. Tá. É... Vou colocar aqui ele, então. Na hora que liberar. Tá. Ele parece funcionar legal pra esse mapa. Tá quase. O lance dele é mais pra dar lentidão. Então... Aqui, ó, velho. Vou colocar aqui ele. É... Gelo permanente. É... Congelamento. Metal. Acho que é esse aqui, né? Pode congelar e estourar blooms de chumbo. Então acho que eu tenho que dar uma melhoria aqui. E dar uma melhoria no raio também. Vamos... Aumentar o raio dele assim que der. Tá. Aí, ó. Agora eu acho que tá top. Ahn... Deixa eu ver aqui. Ahn... Nem carinha de gelo é ruim. Ahn... Upa o meio. Aumenta o ataque em área. Ahn... Mas o meio eu tô... Tô com ele bloqueado agora. Deixa eu ver aqui. Eu preciso de algum lugar pra colocar o mago. Ahn... Tá. Eu vou colocar primeiro esse brother aqui. Vou colocar pra pegar o mais forte. Cadê o maguinho? Vamo lá. Maguinho. Ahn... Aqui, ó. Aqui o maguinho tá aqui. Vou colocar ele... Um lugar bom. Aqui. Acho que aqui tá ótimo. Vou colocar o maguinho. Vou colocar pra pegar o primeiro. E vou melhorar fazer esse caminho de baixo aqui pra ele. Meu estilo de jogo ficou horrível com ele. É, eu não tenho um estilo de jogo muito bem definido. Então, tipo... Eu tô indo. Mas... Minha ideia... Aqui... É conseguir pegar o... A melhoria de necromante. Pro... Macaco Mago. Só que tá complicado, velho. Tá precisando... Tá faltando muito XP. Foi por isso que eu perdi na partida passada. Além de eu ser muito nub, eu tava querendo fazer essa do necromante com ele. Só que não rolou. Reluzente. O necromante é roubadinho. Pois é. Acho ele bem roubado mesmo. Se quiser, posso jogar contigo. Eu quero... O cereal. Eu tô só esperando chegar no nível 20. Ó... Depois dessa partida... Com certeza eu vou chegar no nível 20. A gente... A gente pode jogar junto, mano. Eu vou... Vou tentar passar essa partida mais rápido aqui. Não vou focar no necromante. Se conseguir, beleza. Se não conseguir... Tá bom também. Deixa eu... Fazer o foco aqui. Vamos ver o que eu posso fazer pra... Acelerar. O que é isso aqui? Ah, tá. Poderes. Bota pros mamakos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui. É... Se for pegar, acho que é melhor pegar o... Ah... Tá. Isso aqui é legal. Aumentar o alcance. Bem tanto. Bombas maiores. Tá. Vamos lá. Aí, ó. Nível 20. Aí, na hora que acabar essa partida, nós vamos. Nossa, muito bom. É bom também. Esquerda, direita, passando pra baixo. Vamos lá. Bola de fogo. Muradas de chama. Vamos lá. Este canal não aceita nenhuma crítica, calanga. Aqui vivemos uma monarquia, onde ela é rainha. Ela fala eu escuto. Ela pede eu obedeço. Ela pede, eu faço. Ela manda, eu obedeço. Aqui a palavra dela é lei. E não há democracia. É isso mesmo, rapaziada. Não tem democracia aqui. E a palavra da calanga é lei. Ó, beleza. Agora a gente vamos ver aqui como é que tá o necromante. Quanto que falta. É, falta só uns 4 mil só. Não falta muito. Opa. E aí, polar tá contigo. Valeu pelo follow. E aí, mano? Tá afim de jogar um blooms? Como é que você tá, meu consagrado? Seja bem-vindo aqui nossa comunidade. Você tem discord? Tenho. Na próxima partida a gente já vai entrar direto no discord. Se você quiser entrar aí, a gente vai tá lá no PapoDev. O pessoal que vai jogar aqui com a gente. E... Em breve eu tô lá também. Só esperar essa partida acabar e eu já entro. Vamos ver aqui. Mambas pesadas. Esmaga mob. Vou almoçar agora. Já volto. Vai lá, Davizinho. Bom almoço. Boa alimentação. Não se esqueçam de se alimentar, pessoal. Alimentação é importante. Ahn... Ahn... Postei. Pode passar o link? Passa pra nós. Passa pra nós aqui o link. O hit. É... Manda... Manda lá no PapoDev também pro pessoal ver. E eu também... É... Posso olhar também. Eu vou só... Deixar aqui no jeito pra dar uma olhadinha aqui. Calma aí. Aqui. A pintura de janela. Opa! Ok. Tá. Aqui. Prontinho. Vamos ver como é que tá o do necromante. Ainda tá faltando. Vamos ver. Faltando quanto? Tá faltando pouco. Vamos ver aqui. Nossa. Agora... Agora vai virar bagunça. Tá, rapaziada? Deixa eu ver quanto que é. Nossa, mano. Vai virar bagunça agora. Nossa, mano. Agora acabou pra esses... Pra esses mamacos aí, véi. Strink Jones. Comandante de artilharia. Vamos lá. Vamos lá. Esses mamacos aí estão tudo ferrados na minha mão agora. Agora eu vou tá poderosíssimo. Além de eu fazer aqui... O que eu vou fazer aqui agora? Olha, mano. Olha o poder do... Deixa eu ver o que eu posso... Vou pegar esse assassino de Moabes aqui. Moab Killer. Desenho SUS. Deixa eu gastar aqui. Maestria Arcana. Deixa eu pegar aqui o... Fragmentos. E vamos pegar aqui recongelamento. Mandei um desenho do SUS no Mídia e Memes. Desenho do SUS? Deixa eu ver aqui. Mandei um desenho do SUS. Ah, tá. Um... Among de SUS, né? Among us, SUS. Vai, mano. Mas o que é o SUS? Desenho SUS. E adoro a mamar... Ah, tá. Ah, tá. Meme do Among. Nossa, velho. Eu jogo o Among e não tô ligado dos memes de Among, velho. É possível. É, velho. Eu tô ficando velho já, então. Esqueci. Foi tipo a druida. Vamos ver aqui. Príncipe da escuridão. Esse aqui deve ser da hora. Deixa eu fazer esse bola de fogo aqui. Muralha de chamas. Pronto. Mano, acabou pro... Pros balão ficar, bo... Os balãozinhos não vão conseguir... Bater de frente com meus... Mamaco Mago. É o Mago Mamaco. Vou colocar até uns aqui. Vou pegar o mais forte. E vou fazer o caminho de cima. Mano, como eu quero upar esses Mamaco Mago aqui muito rápido, velho. Eu vou colocar em tudo quanto é lugar, mano. Aqui dá pra pôr? Vou pôr também. Eu mandei no Reddit do BloomsTD6. Já tá com dois upvotes, ó. O... 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 O Polar tá contigo. Pera aí. O Polar tá contigo. É... O Reddit me salvou hoje, mano. Se não fosse o Reddit... Eu não ia tá conseguindo jogar... Among. Among não. É... Blooms. Ele que resolveu o meu problema do Blooms. O... O Reddit. Pega a cabana, mano. Melhor que tem. Tarde demais. Tarde demais. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ah, vou colocar... Ah... Jovem Dev só bota Mamaco Mago. É isso aí, velho. Isso aí é a verdade. Eu não vou nem mentir, velho. Vou colocar mais Mamaco Mago. Poderosíssimo Ninja. É isso aí, velho. Agora eu vou farmar Jindim. Vamos farmar Jindim. Nossa, mano. Esse poder do Necromante é muito roubado. Ó, mano. Tá faltando um pouco pra acabar, hein. E vamos ver. Deixa eu ver aqui se tem algum caminho aqui. Deixa eu ver aqui. 12 mil ainda. Tá nem na metade. Oi. Oi, Pirote. Fala comigo. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui. Pacotes maiores. Pacotes maiores. Eu tenho um arquivo. Me manda a live do Só no Sapatinho. Que... O que que tá acontecendo no chat, meu Deus? É... Isso aí é... Isso aí é o LUT. LUTzinho. Quando rola um LUT, né? O pessoal que é VIP e sub pode aproveitar e participar. Nossa, mano. Tá sobrando grana aqui pra bater nos bichos aqui, mas... Olha, nível 23. Aí, ó. Fazenda, mano. Isso aqui é bom pra farmar dindim. Cadê aqui? Vamos colocar um monte de fazenda aqui. Vamos ser o maior farmador de dindim do game. Um... Aqui. E outro aqui. Vamos farm, mano. Vamos farm, mano. Será que a gente vai conseguir? Príncipe da Escolidão. Pega a cabana. Calma, mano. Eu vou pegar a cabana em algum momento. E em algum momento eu pego a cabana, velho. Pode... Pode ficar tranquilo. Em algum momento a cabana vai ser pegada. Que isso, mano. Olha como é que... Ó, tamo aguentando. Tá aqui bem. Caramba, mano. Nossa, tamo destruindo. Aí. Boa, velho. Boa, boa. Bora. Bora jogar, hein. Vou entrar na cal agora, meus lindos. Vou entrar na cal agora. Cadê vocês na cal? Cadê vocês na cal aqui? Ó, mano. Aí, ó. Calanga versus Mamaco. É isso aí, velho. Calanga versus Mamaco. Aí. Puxei o C, cereal. Salve, salve, cereal. Salve, salve, cereal. Bom demais. Ó, vou criar aqui a partida. De 1 a 4. De 1 a 4. Jogo rápido. Deixa eu ver aqui. Vou criar aqui. Não, não. Jogo rápido não. Não, eu tirei aqui. Tirei do jogo rápido. Criar a partida. Deixa eu ver aqui. Mano, eu gosto desse fim de estrada, mano. Gostei. Vamos... Ah, não. Mas eu joguei na última, né? Deixa eu pegar outro mapa aqui. Aqui, ok. Vamos pegar esses troncos aqui, mano. Então, difícil. Padrão. Aí, rapaziada. Ó, o código é esse aqui. Nossa, não é difícil. TVWUFB. Vamos entrar, meus amigos. Ah, eu tô baixando aqui rapidão. Eu tinha esquecido que não tava no celular ainda. Mas já tá terminado. Tá. Eu não encontrado. Vamos lá, rapaziada. Se inscreveu certo? Ah, é TV, não um Y. É. Tira... Até apaga isso aí. Tô usando. Não precisa de apagar. Só se inscreve de novo aí no chat. Mudei aí no chat. Aí, beleza. Vamos lá. Muda o seu herói, deve. Aperta lá, mudaram o herói. Cadê, quem? Eu não lembro. Onde que mudaram o herói, quem? Ah, tá. Pode deixar. Achei. Deixa eu ver. E o que que parece mais com a calanga aqui, mano? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Habilidades. Foguinho. Cápsula corrosiva. Poderoso. O Strike Jones é um poderoso comandante que usa seu conhecimento de combate de longo alcance para aumentar bastante o poder dos explosivos. E a volta aqui. Mano, então você não vai conseguir jogar com essa agora não, velho. Que tem que chegar no nível 20. Eu já tenho nível 20. Ah, já? Já. Deixa eu ver esse aqui. Não faz sentido. Vai, deixa lá. Vamos jogando aí. Eu vou ver o que funciona. O Pigot, você tá aí ainda? O Pigot foi embora. O Pigot. Olha o Pigot. Olha se consegue vincular. Pois é, mas aí ele não deixou eu vincular sem fazer a... Voltei. Bora lá, Pigot. Ah, tá. Será que vai entrar? Ele... Ele vai vincular a conta. Vamos lá. Beleza, mano. Já dá pra começar a brincadeira. Tá. Eu sou de qual? Embaixo ou de cima? Seu de cima. Vou por enquanto esperar. Manda dinheiro pra eu dar um upgrade aqui no Macaco Bucane. Não deu dinheiro. Aí, ó. O que? Manda dinheiro? Não sei. Não, você mandou aqui. Recebi. Aí, ó. Pronto. Ó, acho que esse Macaco Bucane, ele vai dar até uma quebrada aqui no início. Vai ser bom. Guarda espaço porque eu vou colocar o meu negócio. O meu submarino. Tá, mas tem espaço pro seu submarino, eu acho. Eu tenho sim. Aí. Eu também tô alcançando. Você tem o upgrade, hein? Tenho. Ah, não tenho não. Vou ter que ver ali. Coloca no... No mais rápido. Já tá no mais rápido agora. E aí? Tá faltando quanto pro próximo upgrade do... É... 125 de XP. Eu tenho que matar o... Só que você tá matando todo mundo. Aí, mano. Eu te dropei um dinheiro aí. Olha se você consegue. Não. Não é dinheiro. É XP. Sim. Mas... Depois que você conseguir liberar com XP... Já tem o... Dinheiro aí. Coloca no. Nossa, mano. Não. Até que tá de boa. Eu vou colocar ele... Esse tá aqui no lugar onde ele consegue pegar todo mundo. Ainda... Ainda falta o XP ainda? Falta, falta. Porque eu não tô matando ninguém. Já tá matando todo mundo. Ah, tá. Tudo bem. Esparos mais rápidos. Ah, vou aí, né? Tu pegou uma arma dupla? Ah, no próximo pega o... Uma arma dupla. Tira o duplo do... Macafi. Aham. Mas eu acho que primeiro eu vou colocar o sniper mais importante. Eu já coloquei. Cadê o sniper? Eu coloquei aqui. Ó, vai ser bom eu colocar o sniper aqui, ó. Coloquei pra... Já colocou ele pra pegar o mais forte? Peraí, deixa eu colocar. Pronto. Me dá dinheiro aí, pô. Ameita mesmo. Ah, eu te dei dinheiro aqui, ó. Deu um dinheirinho igual. Aí, pronto. Aí. Eu vou... Eu vou precisar de dinheiro. É, mas não precisa de me dropar, não. Que... Ah, tá. Valeu. Vou colocar o macaquinho aqui, ó. É, vou colocar aqui o... O forte. Só eu que posso começar? Ah, tá. Você também pode... Mas é bom deixar sempre ele pra um que fazê isso. Você tem que começar, não é eu, né? Tá. Eu começo, então. Tá na velocidade rápida mesmo, será? Não sei. Deixa eu ver aqui. É, tava. É que nós estamos acostumados com o negócio frenético. E olha que ainda tá muito difícil. Você tem dinheiro sobrando, hein? Não. Tá. Lá vai, eu moto. Eu quero fazer o caminho do necromante. Do mamamaco. Do mamaco. Eu tô esperando só a inteligência avançada. O mamaco aqui, ele... O mamaco aqui, ele é muito bom, véi. Tipo, sentido... Como é que fala? Sentido mamaco. Não. É... Necromante. Muito roubado. Por quê? O que ele faz? Ele spawna uns balão... Uns balão... Que volta contra os balão. Tipo, é como se ele... Ele spawna-se uns balão. Ele revive os balões que foram estourados. É roubadão. Pera, ele revive? Tem um que revive os blooms, que é o maior nome. Os mobs. Ah, tá. Aqui é o... É o príncipe das trevas. Nossa, tá indo bem. Mano, sublarino... O bacuneiro... É o melhor. Bucaneiro. É o melhor. Eu preciso de 1800 só pra... Tirar... A camuflagem dos mobs camuflados. Ah, essa não. Essa não. Vai dar falta grana. Sentido mamaco. Tem muita... Uma... Aí, agora começou. Deixa eu pensar. Vou só esperar vocês aí. Ok. Aê, eu coloquei a internet avançada. E eu coloquei tiro duplo aqui. Vamos ver se... Agora eu vou conseguir acertar, tipo... Os caras no começo eu vou conseguir acertar, tá ligado? Isso é bom. Não, hein. Você ainda não pegou a inteligência avançada, não? Pegou? Ah, tá. Você pegou só o XP. Não, meu maior caquinho aí de óculos. Não viu? Tá, mas ele não tá pegando qualquer lugar, não. Ah, por que não? Tá, não, ó. Repara. É lá no início, ó. Aí, ó. Tá pegando agora. Não, ele tá pegando só o que tá no... É, não. É, sei lá o que aconteceu. Ah, os nego... Ah, ele só não tá pegando os que tá lá no início, mas o nego já pega. Só descer um pouquinho que ele já pega. Ah, pode ser bug do jogo também. É, deve ser bug. Pegar... Ó, nível 24 aí, ó. Vou liberar a vila aqui. Também comprei a vila. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Vem, olha isso! Eu preciso de 1800, ainda falta. Bastante, olha aí, ó. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nenhum carregador pra... Pra tudo ver. Aí, ó. Falta só 600, 700 aqui, meu Deus. Ih, nós, não tem nada que... Opa. Cola, 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 cola o canhão, cola o canhão. Eu não tenho dinheiro. Me dá dinheiro, me dá dinheiro, meu Deus. Aí. Eu tive que fazer uns upgrade mó zoado aqui, velho. No canhão, mas tudo bem. Tá bom. Vou pegar ele aqui pra pegar o mais forte. Colocar uma recarga mais rápida nele. Não, e agora vai ficar difícil de dar uma farmadinha, mas tudo bem. Junta dinheiro pra você colocar um... Um canhão na entrada, né? Eu acho que vai ficar legal. Eu acho que vai ficar legal. Seu sniper já tá pra pegar o mais forte, ô, Pirate? O seu... O seu sniper tá pra pegar o mais forte? Tá. Tá. Ah, agora eu não. Agora eu tô. A gente não tem dinheiro pra pegar a cabana, né? Ah, agora é bom que tá os mamacos tá tudo perto. Dá pra pegar a cabana e fazer de boa. Dá pra você ver onde eu vou colocar a minha druida? Não. Sabe onde que tá a minha druida? Sei, embaixo dela. É, dá pra colocar embaixo, daí a gente aumenta o alcance. Daí dá pra pegar tudo aqui. Tá. Quantos que você tem aí? Eu tenho... É, 740. Tá. Não gasta, não. Vai segurando. Vai segurando. Beleza. Nossa, o seu mamacos dele é muito bom. Tá no mais rápido, né? Agora tá. Quantos que você tem agora? Peraí que eu tenho que comprar isso daqui pra tirar o negócio. Eu tenho que entrar. Não, pô. Era pra você juntar dinheiro, velho. Eu ia pegar o necromante aqui, velho. Ia ajudar a gente bastante. Ah, achei que você tava juntando dinheiro pro negócio. Quanto que é o necromante? 3 mil. Você entendeu? Tem que comprar o x-p. Não, aqui, ó. Me ajuda aí. Quanto que você tem? Me dá tudo que você tem, hein. Que eu acho que agora vai. Eu tenho que pegar o meu, velho. Aí, ó. Pronto. Agora você vai ver o poder do necromante, velho. Ó. Tem que pegar o disciplino ali, velho. Tá, deixa eu te devolver aqui. Me dá dinheiro aí, velho. Eu te dei. Ó como é que ele, ele é bom, mano. O necromante vai fazer as coisas. Talvez a posição que ele tá aqui não é das melhores. Mas ele é bem forte. Aí, ó. Mano, a Tati tem um shinobi muito bom, velho. Ele ataca muito rápido. Pum, 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 pum. Você tá com quanto? Tô com 400. Me dá dinheiro aí, me dá dinheiro aí. Eu quero comprar a cabana. Aí. Ah, você tem que comprar a cabana. Pera. Deixa eu te dar dinheiro. Compra a cabana. Coloca aí embaixo da minha druida. Tá, cadê a cabana? Pera aí, calma aí. Achei. Ué, velho. Parece que não tem espaço. Aqui, ó. Pera aí, tô tentando... Aí. Posição que tá só a druida tá... Tá meio zoado, velho. Não, qualquer coisa você vai colocar na... É... Dá pra tu colocar também zoado do seu... Aqui, ó. Tá bom. O seu necromante também. Aí. Ó, aumenta o raio maior. Pô, do... Do... Do negócio. É, ele precisa de... Precisa de XP, né? Eu nunca usei ela. É. Ó, tu vai aumentar qual? Pega o primeiro, que é o raio maior, duas vezes. E daí o... Daí você vai o resto no segundo. Tá. O bloqueador de crucemento. Primeiro duas vezes e o resto no segundo. Ok. Vamos lá. É... Ok. Tem que tivesse onde colocar aqui. Que isso? Ah, agora o meu necromante tá muito forte, velho. Que isso? O macaco morre do necromante. Ó, ó como é que o necromante tá fazendo. Ele levanta até uma muralha de chamas, velho. Não é, mano? Ah, agora ele tá poderosíssimo. É o poderosíssimo mago. Pai, 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 pai. Não, meu ninja me ajuda, tá cuidando de tudo ali, velho. Não vi, lança. Nossa, mano. Põe um canhão lá na entrada. É, eu vou colocar isso. Pra dar uma segurada. Acho que eu vou colocar o Stryker Jones na entrada, mano. Ele também tem um canhão. Coloque ele. Aí. Ele pode explodir o espinho também. Coloque ele pra pegar o mais forte, mano. Agora, eu vou tentar farmar dinheiro com a banana. Tem uma fazenda banana. Sim. Aproveitar aqui. Vou colocar mais um aqui. Nossa. Onde é de demais. Ó, foca em canhão também. Foca em canhão também, mano. Eu vou tentar juntar dinheiro pra pegar o príncipe das trevas. Mas também precisa de XP. Sim. Da escuridão. É, o príncipe da escuridão, é. O bom do Stryker Jones é que ele se auto-evolui. Isso é bom. Tá vendo essa barreira que tá formando de balões do decromante? Mano, isso aí tá ajudando pra caramba. Não, eu acho que os balões normal tocam e já morrem. Os negócios do decromante. Sim, mano. Eu acho que ele é o mais desbalanceado de todos, velho. Tô fazendo aqui o meu negocinho de crio. Pra matar o outro. É. E coloca todos pra pegar o mais forte. Não pode esquecer que o canhão é o mais top, né? Pra pegar essas coisas fortes. Colocar até um muito Stryker Jones pra pegar o mais forte. Nuff, nossa, tão forte. Ó. Mano, eu não quis bater nos do necromante. Cabo. Aí. Vamos pegar aqui. Esse... Esse negócio... Esse negócio amarelo é muito bom. Pra matar um foda. Aí. Bora. Você vai comprar o quê? Você vai comprar o quê? Eu tô juntando pra pegar o príncipe das trevas. Enquanto isso, eu tô melhorando as bananas. Bananas. Deixa eu ver se tem um pouco pra pegar. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Príncipe da escuridão. Tá aí, véi. Vai comprar pra comer. Deixa eu ver quanto que é, quanto que é. 25 mil. Quanto você tem de dinheiro aí? Tá, tô te dando dinheiro. Nossa, eu pego até 25, mano. É, é, mano. Acho que... Na hora que você juntar mais 5, você... Você me droppa aí. Não, não fica apertando toda hora, não. Que fica fazendo um barulho meio chato. Espera você... Vou pegar uma copa de dinheiro. Trabalhando. Ó, vamos ver que é agora. Mano, os meus canhões... Fica tudo deixando o meu hábito fraco pra chegar em vocês. Isso é bom. Quantos mil que você tá aí? Nenhuma. Tá. Nossa, talvez eu tô muito ganhando esse negócio. Não, mano. É tudo pro nosso bem. Eu vou... Eu vou usar o dinheiro aqui pro nosso bem, cara. Pode ficar tranquilo. Deu todo um discurso, sim. É, paga... Ô, Pigot, paga o seu imposto aí. Paga o seu imposto aí que eu vou... Que eu vou... Matar os balão tudo. Eu quero... Comprar o macaco de dinheiro. Foi? Ah, beleza. E você falou, Pigot? Deixa eu distrair aqui. Eu queria pegar o macaco de dinheiro. Ah, tá. Eu já posso. Ah, você tem uns 10 mil aí, Pigot? Porque... Mano, se você tivesse 10 mil e me desse 10 mil agora, ainda ia faltar 3 mil ainda. Não, já tá acabando, pior. Tá, já tá acabando, mas... Mesmo assim... Tá bom. Tá bom. Tá bom. E aí, Pigot? Vamos ver quantos que você tem. Tem só milzão. Aí, ó. Ó, véi. Tá faltando muito ainda, mano. Nossa, deu 6. Nossa, deu 6. Aí, Pigot. Acho que agora vai faltar só 10 mil depois desse round. Aí, ó. Só 10 mil agora que falta. Muita coisa, né, véi? Não, mas na hora que eu conseguir sumonar ele, véi, ele vai começar a sumonar uns Moabs, tá ligado, né? Uns Moabs fantasma. Sabia? Deixa eu ver aqui. Aí, Pigot. Me dropa tudo que você tem, que eu acho que agora vai. Tô fazendo produção pra te pagar, gente. Ó, aí sim. Tem dinheiro, uma marca. Tá faltando pouco, véi. Não esquece de pegar as bananas. As bananas não some, não? Você tem certeza? Mano, eu tenho quase certeza que não. Nossa, mano. Não, o seu... O que você só quer, esse negócio, é, véi, pegar o mamaco que você tem. Não, mano. Depois que eu... Eu vou fazer o seguinte, mano. Depois que eu pegar esse necromante, é tudo seu, véi. Que eu pegar aqui de dinheiro, eu te passo. Você só quer pegar o mamaco das trevas, véi. É, só isso, mano. Eu só queria isso, mano. Só isso que eu queria, véi. E a gente tem que pegar ele antes da partida acabar, véi. Não, vai dar tempo de eu pegar antes da partida acabar. Não, sim, tranquilo. Nossa, véi. Vai completando o tanque aí. É, falta só 3 mil, mano. Acho que depois desse round a gente vai estar muito perto de pegar. Nossa. Isso, travou o meu jogo. Travou o meu jogo de tanto balão. Vamos lá, necromante. Nossa, esses balões tão fortes, hein. Só não vão passar pelo meu necromante. Em cima do meu necromante, não. Me dá um pouquinho de dinheiro aí pra eu... Ah, não, gente. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, me dá... Quantos que você tem aí? Putz, mano. Nossa, véi. Nossa, tem que começar essa partida e tentar farmar o máximo de dinheiro. Nossa, mano. Travou pra mim também. Pode também tá dando lag. É, de vez em quando tá dando uns lag, véi. É porque tem muito balão, véi. Aí, ó, aí, ó. É, eu completo o tanque, completo o tanque. Vou deixar aqui mais devagar. Compra, compra, compra. Aí, ó, aí, ó, vai, vai, vai. Tem mais, não? Tô te dando tudo que eu tô... Vai, 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 vai. Aí, voou, voou. Não deu ainda, não, véi. É quase 26 mil ainda. Mano, é 25 mil? Não, é 25 mil e 900, mano. Fui trollado, véi. Fui trollado pelo... 900. Não, tô me... Não, foi trollado do Twin e eu também. Compra essa produção. Aí, ó, se tiver alguma coisa pra me dropar, me dropa agora. Que agora vai, mano. Ah, elas não desaparecem. Elas apodrecem. Elas apodrecem. Então, mano, tem que ir pegando ela. Aí, você tá deixando banana pra trás. Aí, compra, compra, compra aí. Aí, ó, agora, é agora. Agora. Agora, meu filho. Você vai ver o que que é perigo. Ó, 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 o Moab. Ó, o Moab. Ó, o Moab. todo final de partida eu vou te dando nossa aqui tem só 300 pera aí a próxima te dou tudo que eu não tem numa tá travando esse necromante tá dando as travadinhas não para mim tá normal mas também porque tu tá em live não olha os do necromante que você não tá travando olha olha meu olha o meu submarino acabou já que eu te dá a grana pera aí eu não vou usar nada nessa grana porque eu não tenho aí mano pega suas banana velho tá por descendo velho ou na próxima deixa eu cuidar das banana velho que você não tá pegando as banana deixa o seu mouse descansando no raio da banana essa é a dica e aí dá certinho de clica no negócio de banana e tem um raio aí se você deixar na hora que você não tiver fazer nada você deixar seu mouse descansando lá e pega as banana automático é rapaziada já vem daí também é cultura da dinheiro aí para eu pegar o o tático de novo tá pera aí quanto que você precisa a avó como a gente tá de boa como a gente tá de boa vou esperar essa partida acabar eu te dou e aí é porque aí não tem que tirar o dedo da banana né ó ó ó velho acho que eu vou pegar esse cara aqui velho da próxima cadê eu sei lá tá aqui ó pronto é pegando a tática de novo não agora não agora a gente não pode não tem que fazer nada e deixando o dedo lá né para pegar o o nosso mano eu acho que a gente tem que colocar esse necroma de todas as partidas aí olha como é que mano olha como é que ele é roubado velho o necroma de estragou estrago a nada o próximo acho que eu vou cuidar da economia primeira coisa que eu vou fazer é juntar dinheiro para comprar a banana mano agora é só aguardar velho eu queria fazer um banco para depois de passar o o money do banco e o outro sabe que se tu faz o banco tu não precisa ficar com o sim é justamente por isso que eu quero fazer o banco nossa mas o banco é caro eu vou precisar de 7 mil para fazer os dois bancos sete mil e quatrocentos ainda e aí o negócio aqui todo tá tu colocou o banco mamaco velho é é isso que eu é o banco mamaco que eu quero pôr mano mas ó a próxima rodada meu deus tá mano já vou colocar nenhum aqui agora falta só mais e aí não importa se tem um camuflado bora tentar ou colocar o banco mamaco nos seus também tipo a gente vai virar banqueiro e aí não tem não bora 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 ah tá então vai vai ficando esperto que daqui a pouco você consegue ou é o caminho que você fez que não dá eu waiting lá não deixa agora aí não Massa fi agora hein é agora vem vem só vem só vem aí TV meu deus o nusafi tá e ainda falta um tiquinho aqui estragou o jogo estragou nada salvando a gente é uma necromante tá fazendo uma boa para nós o necromante é o canal o difícil você conseguiu conseguir um necromante depois que você consegue ele é só sucesso né e aí ó agora agora eu consigo te dar dinheiro pico e cadê nossa eu vou te dar uma mixaria tá aí mano aí ó faz o banco aí faz o banco aí é eu ainda preciso de mais um mas o xp até agora mano e até porque você fez uns outros upgrades também né é porque eu já fui de cara no banco eu queria virar a georota logo o nosso tão muito poderoso velho e vamos lá vamos lá vamos lá não eu olho mano eu olho só vejo um monte de balão explosão velho que isso tá aí tá aí mano faz faz vai fazendo banco os bancos aí vamos lá vamos lá eu não mas será que isso não vai conseguir fazer os bancos até a partida acabar não 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 sei se não conseguir mas será faltam dois rounds hein que a pouco nós tô entrando não é também preciso de mais preciso de muito que você vai fazer um banco que eu não consegui não e aí e aí e colocando mais rápido aí tá não e aí eu vou deixar aqui ó mais dinheiro ainda para você fazer o banco velho a nova estranha ainda tá faltando xp a nossa fia agora agora tu tá até arriscado mano eu coloco coloca o meu marido olha o meu submarino no fim aperta o meu no tá dando até umas travadas opa devin voltei quais as novidades estamos quase ganhando aqui no difícil velho o difícil tá fácil mano com o necromantismo a gente já tá acabando tá na última rodada você tá deixando as bananas sem pegar aí ó eu abri o atleta é não vai dar para fazer o banco e aí ó nossa fi tá muito forte esses aí e será que a gente vai aguentar nossa mano não deve nem deve ser nem rodável essa rodada do 200 em diante fica praticamente impossível aí mano aí não acabou não a última rodada a última rodada na dificuldade difícil é o zong mas isso aí é fácil de destruir um só é um só forte mas é um só é um só não tem mais dentro é sim mano mas é um só então fica mais de boa tudo num lugar só mano esse aí vai ser de boa pra gente ganhar dele na hora que na hora que ele estourar acabou velho ganhando aí ó mas mesmo assim ó olha o dano que vai causar aqui ó tô decepcionado aí ó agora sim acabou ganhando ó ó ok ó vamos voltar aqui vamos ver aqui se a partida ainda tá a mesma é tem que criar né ó criar a partida quatro jogadores nós vamos para deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui um aleatório aqui ok deixa eu ver aqui é hum esse resort eu joguei nesse resort ainda não vamos difícil aqui padrão o padrão o padrão do expert mano que isso tv 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 mano é isso aí velho manda no chat aí pessoal poder entrando deixa eu ver se eu consigo trocar meu herói aqui tá mas não vou mandar deixa eu ver aqui tv 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 voo entrei é eu vou escolher o druida aqui em homenagem ao serial e rima aquilo e 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 aí 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 Rapaziada Senhoras e senhores Birilos e birinas Esse é o momento Em que O filho chora e a mãe não vê Então vamos começar aqui a brincadeira Vamos lá Alô, voltei Vamos lá fi, agora Agora o negócio vai ficar sério Vai, o O que que eu tenho que fazer cereal? Isso aqui é bom Mano, eu vou colocar o sniper Ah Tem como colocar embaixo O O asinho ali Todo mundo pode pular ainda não Vamos começar a brincadeira aqui então Quando você joga com mais pessoas O jogo fica mais fácil? Mais ou menos Depende do ponto de vista de fácil Hum Tipo o jogo complica O game ou não? Ele fica um pouco mais difícil Porque tu não consegue Fazer uma estratégia bacana entendeu? Hum Mas eu pensei mais fácil Porque você Igual aqui ó Cada um começou com 500 É bem mais divertido que jogar sozinho né Jogar sozinho é Não Não, não é ruim não É legal mano Tá, eu vou colocar numa submarina Eu tenho que ver Eu tenho que ver um lugarzinho Eu tenho que ver um lugarzinho bom para colocar um mago Eu já coloco submarina ou não? Pode pôr Beleza Vou colocar aqui ó Pode aí Pode aí deixar farmando Vamos ver Vamos ver aqui Um mago aqui Eu posso colocar só no ar Aqui ó Aqui tá ótimo Agora eu vou focar em farmar dinheiro Eu ganhei um ponto de conhecimento sim Alô, eu volto aí Ok Lá do banho de jogar com a galera também É que quem tá tipo lá no final da ronda Consegue ficar acumulando dinheiro por um bom tempo Sim E também pode ter tipo um cara só para ficar de banco também né É isso que eu tô pensando em fase É isso que eu tô pensando em fase Nessa rodada Eu vou juntar dinheiro para ficar de banco Vai tipo Se precisar de alguma melhoria Eu tô pensando em pegar o O mais top do necromante Cavaleiro Cavaleiro das travessas É De novo? Sim mano Ele é o que... Ele é o meta agora Qual que eu pego? Qual que eu pego? Arma dupla ou espinhos? Pega arma dupla Ok Ok Vai só passar de dinheiro Ok Vai só passar de dinheiro Agora tá faltando só uns 400 Agora tá faltando só uns 400 Vou conseguir começar a farmar dinheiro Pra farmar dinheiro Pra farmar dinheiro Com banana Aí eu vou fazer o banco Esse mapa não é muito bom pra usar a cabana né? Eu acho que não mano Porque os... Mamacos ficam todos separados Sim A não ser que coloque a cabana nessa área maior aqui dentro Sim mas aí a cabana aí... Aí tem... Tinha que... Arrucar muito O negócio da cabana Deixa eu... Pera aí Pera aí que eu vou dar a visão noturna pra criança aqui Pronto Ah o Maguinha não tem ainda não? Maguinha ainda não Eu vou... Primeiro eu vou... Pegar a banana aqui eu vou dar pro Maguinha Eu vou juntar uma grana aqui Oh esse teu submarino aí Tu consegue ocupar ele pra... Mostrar os... Camuflados pra todo mundo? É qual? Ah... Eu acho que é a primeira linha né? Eu acho que é a primeira linha né? Então tenho certeza É porque eu preciso de pé ainda Preciso de ser aqui Que foi meu bem? O que você quer? Ah... Aí falta só 50 Só 30 Só 30 Pronto Agora eu vou começar a farmar dinheiro Também tem como aumentar o... O negócio do meu ninja pra ele tirar... A camuflagem Ou... A camuflagem A camuflagem Aqui... Eu tenho dinheiro pra clicar... Eu tenho dinheiro pra clicar... Pra todo mundo ver... Amuflado... Pode ir mano... Eu acho que... Agora eu vou ser o Stonks Agora eu vou ser o Stonks Se tem um Maguion ali... ... que maximiza o... A primeira linha dele De qual? ai agora não consegue ver nossa cara tão tão forte agora o mago tá pegando os camuflores nossa oi oi Ele é pra todo o mapa? O radar dele? Deixa eu ver o meu giro. Eu acho que é pra todo o mapa. Pelo menos era pra você. Se for, eu vou lá e crio um outro. Ah, não. É... Se um Bloom aparecer no meu radar, ele tira o camuflado. O camuflado dele sai. Então tem que estar mais pra cima, se você... É... Não, mas eles passam pra ali. Tá vendo aquela parte ali, ó? Do ladinho? Eu também passo pra ali. Eu ia pegar um helicóptero antes. Tinha que pegar o carinho. Eu vou indo ali. Oh, filho, brincadeira velho. Pelo amor de deus. É isso. Vendi meu canhão upado sem querer. Vamo lá. Tá, dane-se. Tá bom. Nossa, eu já compreendei todos os caminhos do canhão. Só faltam os especiais. Oh, sim. Como que eu posso cobrir esses kills? Se ele avisa. Ih, rapaz. Primeiro. Oh, Jabberler. Oi. O que que você tá fazendo? Eu tô tentando farmar dinheiro. Nossa, mano. Eu tô muito lento, velho. Eu acho que eu vou criar um outro submarino. Eu vou deixar esse daqui submergido e eu vou criar outro. Na verdade, Se eu fosse, eu venderia esse daí. Daí... Fazia o outro do jeito que tu quer. E se eu fosse botar outro submergido, botava mais pra cima. Que aí ele ficou numa posição meio ruim. Pera aí que eu fiz errada. Aí. Vou deixar esse daqui submergido. Eu vou criar outro. Aí. 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 Eu vendi sem querer ali. Ah. Aí eu aproveitei que a gente tinha feito besteira mesmo. Peguei algo mais interessante. Coz do copo. Ah, tá. Eu tenho um pouco rapidinho. Eu não sei se esse helicóptero era bom ou que o zé. Ele... Ele segura os moabes. Ele segura um moabes. E dá lentidão quando tem mais de um. Pera, ele segura? É. Mas o meu ainda não tá ocupado pra isso. É. Aqui ó. Sucção moab. Da hora, parece bom. Você tá no seguir o mouse? Não. Ele tá automático. Não. Ah, tá. Perseguição. Eu pego você e você. Aí. também. Ah. Mas não é. Ele sabe pra onde vai. Isso, no menu? Mas um... Desculpa pra ele. Ah, isso também. Tá tudo bem? Cara, germinha,RYPA os supportos. tenta juntar uns três mil e quanto falta falta muito para os 3.000 e falta 2.000 tá quer curtir dois dinheiros? eu posso não tá suave ok o que rodada da sua primeira amulada? já passou já já? já eu não acho esse míssel balístico que eu comprei muito bem tá, eu preciso melhorar a defesa ali na frente conhecimento simil ai é o amulado conhecimento simil vocês usam para ocupar árvore de esquilo do livro você usa isso lá no inicio né acho que eu até mexi lá na ultima vez que eu tava jogando tem muita coisa achando que era só entrar e ficar batendo pra isso beleza beleza é 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 Qual que eu pego dos dois da Druida? Druida da Selva ou Druida da Fúria? Era pra tu ter pego o primeiro Por que o primeiro? Porque o primeiro ele faz um furacão E fica mandando os balões de volta pro início, entendeu? Vocês conseguem me doar 500 cada um? Deixa eu ver Pera aí, sim, sobra dinheiro Olha aí sim Aí foi, 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 calma Aí, mano Valeu Aqui é o banco, fi Cê tá falando com o banco Eu vou aproveitar o patrocínio e vou botar até amanhã o helicóptero ali Esse aqui vai ser focado em me matar os outros, então Tá Eu deve me dar um pouco de dinheiro Pra eu colocar a tempestade Na Druida Colocar o que? Me dar dinheiro aí, pra eu colocar a tempestade na Druida Tá Quanto cê precisa? Tá Dois mil É Ah, obrigada Eu vou travar o lock nesse cara aqui. Ela pega aqui. Olha como ele segura. Ah, não dá nem tempo. Não dá nem tempo. Ah, prova a verdade. Ele dá um pouquinho pra trás daí. Ô, bigote. Me dou um dinheirinho aí. Eu preciso de... De 1.700. Quem que é você? O serial killer ou o Rima? Não, o serial killer é o serial. Aí, ó. Nossa, Vi. Agora foi. Ó, agora quem precisar de dinheiro me fala. Eu acho que eu vou tentar trazer o... O trem do... Do necromante. O que vocês acham? Pega, pega, pega. Tá. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu tinha 3.500 no banco pra coletar. Tirei aqui. Agora eu preciso de... De mais 600, rapaziada. Eu tô morrendo. 400 aí, beleza. Agora 25.000 que a gente precisa. Ih, ó, blindado. Nunca tem de blindado. Ah, blindado e camuflado. Não, não. É que é blindado e camuflado. É isso que passou. Eu vou ver aqui. Olha lá como ele segura. Ele segura muito bem. Uhum. Ele só não segura quando é mais de um. Tá, deixa eu ver aqui. Boa. 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 o banco tá até ajudando mas o negócio que nós estamos pegando é muito ousado agora falta só 20 mil rapaziada fé que vai dar bom e aí tá aí tá pensei que era a segunda rodada tava só na primeira aí ó 6.000 agora é a última a não é não a pelo menos dá para a gente colocar mais nossa quase que fomos de beise é um livro de habilidades qual será eu tinha falado lá no início tem um um livro de habilidades esse livro a gente dá alguns benefícios dentro do game então por exemplo diminui o custo para comprar algumas coisas quando inicia a partida inicia com alguns pregos lá no início e a mais um ponto sim e jogar para caramba para o quatro vezes a gente pôs o prêmio sim né não é quase 10 mil vamos ver como é que tá os bancos aqui vou dar uma coletada um 10 mil falta só que dá uma melhorada nesse canhão é pigot não foi dá uma melhorada nesse canhão todo o dinheiro puder não agora tá forte vamos lá tô sempre os necromante também ajudar nossa é o necromante não tá aguentando eu vou mandar mil aí só para que você hoje mais aqui ó e aí ó e é uma vez interrompitas mas como ela hoje eu a legislau o 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 E aí ó eu tô achando que é 15 mil é 20 né vim quase 26 e é quase 26 mil é tipo e novecentos e vinte e mais tá bom aí ó agora daqui a pouco vai tá faltando só 10 mil vamos ver se a gente vai conseguir segurar até lá também a gente não pode focar totalmente pegar ele e ficar fraco o que tiver vindo é tá segurando segurando bem e os helicópteros parou eu acho que eu tô ganhando mais ou menos uns mil por um round deixa eu ver aqui como é que tá a economia da rapaziada E aí agora tá faltando só 7 mil e pouco e aí vez contado nas trabalhe e aí e aí E aí rapaziada é agora e botando só 5.000 tá quase quase tá quase E aí tá agora tá forte E aí o gelo dá uma segurada boa E aí ainda falta 4.000 agora agora 3 Vamos ver aqui ó tamo chegando tamo chegando é rapaziada pode pode doar que agora vai E aí é agora é agora aí ó fui acabou 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 o game rapaziada podem descansar agora que agora nós vamos ganhar estranho E aí acabou a festa Acabou a festa Os mobs ficam paradas E aí 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 vermelho é o que tem um químico acho que o que me planei e aí é mais rápido e foguetes que se alguém tiver precisando de grana me fala o preço tá cadê o que é mais que você precisa ainda mais dinheiro e quantos E aí é fio agora eles não vão aguentar mais é isso aí é um balão pessoal tu consegue colocar uma uma fábrica de taxinha ali naquele quadradinho ali Ah tá deixa eu ver isso aí eu consigo eu consigo eu tô sem grana para fazer o upgrade na acho que tem acho que tem no banco aqui aí tá bom tá bom eu já fiz um upgrade aqui também é o bom que a taxinha não pega no nos mob locaço E aí é porque se pegasse se mei pai meu Deus que isso é o meu filho assim eu não sabia o que fazer descobri agora caramba não acabou já fi esse necromante ele é muito caro mas ele é muito roubado velho tipo o príncipe do da escuridão prova de uma votação para tirar ele do jogo que isso velho próxima atualização o necromante foi tirado sacanagem gostamos para descobrir ele aí baixa o mod do necromante tem mod pra pra e aí e aí eu tô com grana aqui mas não consigo usar a senhora precisarem de dinheiro só me fala que eu dou eu vou com duas vezes a primeira linha das banas ou não era do helicóptero e aí como que funciona isso daqui como que funciona o helicóptero tu gastou dinheiro não era do que eu tô tirado ele não ah 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 ganhamos já família o upgrade da primeira linha ele fica automático ainda aí tu varia de baixo tem que comprar mais um da primeira linha tem que comprar mais um da primeira linha mas eu já tive uma ideia só vim aqui colocar pontos de patrulha eu normalmente eu deixei de parado no canto de convergência tipo no micro ligado de trânsito até aqui gg acho que eu vou testar o empréstimo da fmi vamos ver se é legal ele é bacana mas tu fica devendo uma grana mas mas tem juros na grana ah não lembro mano vou testar aqui agora o 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